Bazar Nosso Lar é pra você que quer economizar você e toda a sua família. Olha, preços imperdíveis em peças novas e seminovas. E hoje nós temos uma super promoção com DVDs originais a partir de 5 reais. Camisa feminina, uma mais linda que a outra, tem de seda, tem jeans, tem em algodão a partir de 15 reais. Cintos, vários modelos a partir de 5 reais. Olha os lencinhos, que charme, feminino a partir de 5 reais. Camiseta masculina a partir de 10 reais. Camisa social masculina a partir de 10 reais. E tem pullover gostoso, agora pro frio, a partir de 15 reais. E tem uma lanchonete super gostosa, tem livraria, estacionamento grátis. É pra você vir e passar o dia, você, seus familiares, seus amigos. Anote o endereço e venha pra cá. Rua da Abolição, 1553. Mais informações pelo telefone 3233-5596. Bazar Nosso Lar é um tremendo sucesso e é claro que você não vai ficar de fora. Então, anote este nome e vem pra cá. Bazar Nosso Lar.